E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Slam Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer root no seu Android. Com certeza você já viu vários vídeos aí no YouTube te ensinando a fazer root. E então você ia lá, baixava o aplicativo, tentava e não dava certo nunca, pessoal. Mas esse vídeo que eu vou fazer pra vocês é diferente, pessoal. Porque vocês vão sim conseguir fazer root de uma vez por todas no seu Android. De forma fácil, rápido e sem PC, pessoal. Então eu peço que você fique comigo até o final do vídeo pra que você não perca nada. E pra que você consiga fazer root no seu Android. Mas antes de tudo, por favor, deixa o seu like. O seu like é muito importante e me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Então deixa o seu like agora, no início do vídeo. E se você é novo aqui no canal e é a sua primeira vez, Então se inscreve e ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você descer aí nos comentários E comentar a hashtag 100k Pra me saber se você tá na torcida pro canal chegar aos 100 mil inscritos. Ou então também você pode comentar o que você achou do vídeo, O que você achou do aplicativo que eu vou te mostrar nesse vídeo. E bom, pessoal, o primeiro passo que vocês vão fazer É abrir as configurações do seu aparelho. Você vai em configurações. E então, pessoal, vocês vão procurar pela opções de desenvolvedor. Que é essa opção aqui de desenvolvedor. Caso você não tenha essa opção no seu Android, você precisa ligar ela. E pra ligar ela, você vai clicar aqui em sobre o telefone. E você vai procurar pela opção informações sobre o software. Você vai procurar essa opção aqui, ó. Informações sobre o software. E então, pessoal, vai abrir várias opções pra vocês. Aqui tem a versão do Android. A versão aqui do seu Android, pessoal. E o que vocês vão fazer é clicar sete vezes nessa opção aqui, pessoal. Número de montagem. Vocês vão procurar nessa opção aqui, Número de montagem. E vão clicar sete vezes seguidas sobre ela. Após isso, vai aparecer uma mensagem aqui abaixo. Dizendo que você já é um desenvolvedor. Então, você vai voltar lá, ó. Lá naquela outra opção aqui, ó. E aqui vai ter essa opção de desenvolvedor. Já vai estar ativada pra vocês. Depois que você fazer esse processo todinho. Essa opção de desenvolvedor já vai estar ativada. O que você vai fazer é clicar sobre ela. E então, pessoal. Vocês vão procurar por depuração USB. O que você vai fazer é ativar a depuração USB. E clicar em OK. E bom, pessoal. O próximo passo é o seguinte. Você vai ter que baixar um aplicativo. Que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês. Vocês vão baixar esse aplicativo. Que tá aí na descrição, tá, pessoal? Quero lembrar você que entrou nesse vídeo, mas não sabe o que é root e nem pra que serve. Eu recomendo você não fazer esse processo, pessoal. Só faça esse processo se você souber o que você está fazendo. Pois pode dar sérios problemas no seu Android. Então, se você não sabe o que é root, vai pesquisar primeiro. Depois você faz root no seu aparelho. Agora, se você já sabe. Você sabe os benefícios. E você sabe o que pode causar se der errado. Então, esse vídeo é pra você, pessoal. E pra fazer isso, nós vamos utilizar esse aplicativo. Como eu já falei, o link tá aí na descrição do vídeo. Eu vou abrir aqui o app. E quando eu abrir, pessoal, vai aparecer nessa tela aqui. Vocês vão desativar essa opção aqui de baixo, pessoal. E aqui, como vocês estão vendo, está aparecendo root ausente. Ou seja, não tem root no meu aparelho. E o que vocês vão fazer é clicar nesse botão grande aqui no meio, pessoal. E pronto, o seu root já vai estar sendo concluído. E pronto, pessoal. O aplicativo já vai estar fazendo root no seu Android. E aí, basta você esperar completar 100%. Não vou fazer root aqui ao vivo pra vocês verem. Porque eu não quero root nesse Android. Mas eu já testei em outros. E pessoas também conhecidas já testaram em outros. E deu certo, pessoal. Com esse aplicativo, você vai conseguir fazer root em qualquer aparelho. Então, esse aplicativo é muito bom e muito útil. Se você quiser baixar ele, o link tá aí na descrição do vídeo. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Veja também esse vídeo que está sugerido aí na sua tela. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo.